Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essa tag aqui. É um cartão de crédito numa pulseira, tá certo? E nós vamos testá-la hoje na maquininha da Cielo, da GetNet, e ver qual que vai passar, tá certo? É uma pulseira da Brasil pré-pagos, tá certo? É pra vocês verem, a prova de água é a nova pulseira, já antigamente elas estavam rachando, quebrando, e agora eles falam que foi remodelada, né? Então a gente vai mostrar pra vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda como usar a pulseira tag da Brasil pré-pago com aproximação. Então eu não vou levar cartão em uma e quero ver se vai funcionar. Logicamente que é uma carteira pré-pago, né? Então é uma pulseira pré-pago, na verdade, e a gente vai fazer o teste hoje e ver com vocês se funciona ou não. É elegante, né? É chique, vamos ver se vai funcionar de verdade. Mas vamos acompanhar aqui no vídeo. Pessoal, então eu tô aqui com a pulseira, tomando esse cafézinho maravilhoso aqui na cervejaria de Vassa, do Shopping West Plaza, e vou passar agora a pulseira com aproximação na Cielo. E eu quero perguntar depois o garçom se na GetNet passa. Se ele falar que sim, ok, senão a gente vai ver só o teste na Cielo, tá certo? Então, por favor, Alex, eu queria fazer o pagamento do café na máquina da GetNet, passa. Não estou, sim, não passa. Por enquanto não tá passando a GetNet, então eu vou tentar a Cielo. Vamos lá, então eu quero pagar com a pulseira Teg por aproximação. O pô, ele vai digitar, não é, vou tomar um cafezinho, tá quentinho com esse frio aqui em São Paulo? Então, pessoal, olha o que tá pedindo aqui a maquininha da Cielo. Aproxima, né? Então eu vou digitar aqui agora a pulseira, vou colocar a pulseira e vamos ver o que vai acontecer. Ok. Processado. Processando. Processado. Processado. Processado sem senha. Ou seja, eu só aproximei a pulseira e a maquininha soltou o comprovante. Então eu gostei muito de testar essa pulseira da Brasil Prepagos. Eu vou deixar o link da pulseira pra vocês aqui, tá certo? Pra que vocês tenham acesso a também onde comprar essa pulseira. E dentro da pulseira, eu vou arrancar pra vocês verem como funciona. Então, a pulseira vem um cartão, dentro desse cartão vem um chip. No cartão que vem junto com a pulseira, tem o número do cartão. Então, eu tenho acesso aqui à pulseira e aqui dentro tem um chip. Olha aqui, ó. Esse chip tem o número do meu cartão junto com a placa que vem junto na caixinha. E eu vou mostrar pra vocês qual é a embalagem, como a pulseira vem e como que vem meu cartão dentro dessa caixinha junto com a pulseira da Brasil Prepagos. E lembrando que veio um embalagem fechado, lacrado, muito bem por CEDEX e ainda teve que assinar pra receber. Então, eu achei muito interessante o formato da pulseira Brasil Prepagos. Tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que vem a pulseira do embalagem. Oi, pessoal. Então, eu mostrei a pulseira pra vocês, né? Essa é a forma que a pulseira, ela captura por NFC a informação junto com as maquininhas contactless, né? E quero mostrar pra vocês como que vem a pulseira. Então, ela vem com a tecnologia aqui, contactless, aqui, ó. Mostrando pra vocês. E aí atrás, do verde da caixinha, vem mostrando como fazer a liberação da pulseira. Muito simples, né? E também tem o aplicativo da Brasil Prepago e da Teg, logicamente, onde você pode ter todos os cartões que você tem da Visa da Brasil Prepago em um único aplicativo. Então, você pode baixar o aplicativo brasilprepago.com.br. Aí, você vai ter acesso. Como eu tenho três cartões, eu tenho o Brasil Prepagos Visa Você. Então, esse cartão eu tenho acesso ao aplicativo. Eu tenho o aplicativo da Teg, que é junto com... Tem lá a Teg, esse cartão Visa. E tem o Brazilian Business Business, que também aparece no aplicativo da Brasil Prepago. Porém, se eu quiser ter o aplicativo somente da Brazilian Business, eu tenho também o aplicativo somente dele, pra mim controlar apenas nesse cartão. Mas é legal que em um aplicativo eu tenho acesso a todas as minhas contas da Brasil Prepago. E posso transferir o dinheiro da minha Teg para os cartões, caso eu queira. Tá certo? Vou deixar o link aqui pra vocês dar uma olhadinha na conta digital Brazilian Business Visa. Vou deixar também a conta digital onde você compra a sua Teg, né? E vem também esse cartão com o chip, com o número do seu cartão e validade da sua Teg. Tá certo? Aqui, ó. Ele vem com esse cartão. Aqui vem o chip. O chip tá na pulseira. Tá aqui. Pra aproximar, como eu mostrei pra vocês. Então, é isso daí sobre a pulseira hoje da Brasil Prepago. Tá ok? Vou deixar o link pra vocês comprarem, ver o valor direitinho, escolher a cor. Tem várias cores, você pode escolher. E espero que tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve em nosso canal, compartilhe nosso canal, ajudando nosso canal a crescer ainda mais. Tá certo? Quero mandar um abraço, então, para o nosso amigo Vanderlan de Moita Bonita em Sergipe. Vanderlan de Moita Bonita em Sergipe. Um abraço, meu amigo. Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro, do Paraná, Santa Catarina, Joinville. Um grande abraço, meus amigos de Joinville, aí do Shopping Miller em especial. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique...